De quem serão as despesas da arbitragem? Quem deverá pagar o árbitro ou a Câmara Arbitral? Pois bem, esse é o tema do bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Glebe Preti, sou juiz arbitral aqui em São Paulo desde 2011, sou professor universitário, sou autor de mais de 90 livros na área e gosto muito, pessoal, de atuar na área de arbitragem. Também falo em nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso hoje do Brasil. Acesse nossas plataformas digitais, ou como professor Glebe, ou como JusExpert. Bom tema do bate-papo de hoje, sobre arbitragem, eu quero falar sobre as despesas da arbitragem, quem deve arcar com as mesmas? Que é o artigo 27 da Lei 9.307 de 96. Gente, é na sentença que deverá estar expresso as despesas da arbitragem. Ou seja, quem deverá pagar o árbitro, quem deverá pagar a Câmara, o valor de cada um. E se este valor não for pago, cabe execução contra o devedor. Só que essa execução, ela será feita literalmente do Poder Judiciário. Porque nós sabemos que o Poder Judiciário não é contra-arbitragem. Quer dizer, não é contra-arbitragem, desde que ela seja feita com imparcialidade e profissionalismo. Agora, se for feita, obviamente, com total imparcialidade, pessoal, com profissionalismo, claro que o Judiciário é um grande companheiro da arbitragem. Então será feita a execução no Poder Judiciário. Interessante, não? Quer saber mais, pessoal? Cesse jusexpert.com e venha para o melhor curso do Brasil. Abraço! Abraço!